É o DJ Duras, tá porra? POTIS, 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 POTIS Queria andar na escola, mas ficou com vergonha Novinha, abra a perna que eu vou chega righto Catucano, 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 novinha, abra a perna que eu vou xingar catucano Catucano, 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 catucano É o DJ Duras, tá porra? Ela quer chupar meu pau, vem pro fode, fode, fode Ela quer chupar meu pau, vem pro fode, 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 fode Fode, 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 f Mas fico com vergonha Novinha, abra a perna que eu vou chegar Catucano Novinha, abra a perna que eu vou chegar Catucano Novinha, abra a perna que eu vou chegar Catucano Novinha, abra a perna que eu vou chegar Catucano